Impressionante! Torcedor Cruz Maltino. Saiu agora. De última hora. Revelação impactante do volante André Santos. Ninguém imaginava. Agitou a torcida. O volante vascaíno atual capitão da seleção sub-20 fez declaração emocionante e surpreendeu a todos. Ninguém esperava por essa. Quase não acreditei. Mas antes, se você é torcedor fiel do Almirante e ainda não é inscrito aqui no canal Notícias do Vasco, você está perdendo todas as novidades do Cruz Maltino. Por isso, para não perder mais nada, se inscreva agora no canal, pois a qualquer momento eu volto com mais novidades. A cria da base do Vasco André Santos está na torcida pelo Hexa na Copa do Mundo. Inclusive, para o jovem volante, a camisa vai pesar no Qatar e o Brasil será campeão. Em entrevista exclusiva ao lance, jogador fez revelação inesperada e surpreendeu a todos. Ninguém imaginava. Você não vai acreditar. Se você não quer perder as últimas notícias do Cruz Maltino, deixe o like para o YouTube continuar te mandando essas informações. O jogador revelou-se sonho em estar presente na próxima edição do torneio, em 2026. É um sonho disputar uma Copa do Mundo pelo meu país e estar representando o Brasil, creio que no momento certo e com bastante trabalho, vai chegar. Os caras estão ficando velhinhos já. Está chegando a nova era. E aí, torcedor vascaíno, será que o jovem atacante vai conseguir realizar seu sonho em 2026? Deixe nos comentários. Sua opinião faz toda a diferença para a Cruz de Malta.